Música O que aconteceu? Uma satisfação, Gonçalves, mais uma vez, estar conversando com vocês que fazem a Rádio Cultural e também a WebTV. O trabalho não para, né? Muitas vezes aqui na Câmara, as reuniões ordinárias vão se assar por um mês, mas o trabalho de campo, no dia a dia, em atenção e apoio às pessoas, ele é cotidiano e continua firme. Então a gente espera que possamos ter um período de ainda mais discussões, de trazermos para essa casa propostas que sejam de interesse público e possamos todos juntos oferecer a representatividade e a melhoria para o povo de Limoeiro. Você fez alguns comentários com relação à administração municipal. Sim, é importante dizer que ontem eu participei de uma reunião na sede do Ministério Público da Limoeiro, na primeira Procuradoria Promotoria de Justiça, junto com os guardas municipais e representantes da Prefeitura e discutimos lá assuntos importantes sobre a municipalização do Estatuto Geral dos Guardas Municipais. Então a grande pedida dos guardas é poder municipalizar esse estatuto, como também aqui promovermos o plano de cargos e carreiras para essa categoria que é tão importante. Então a gente participou dessa discussão, ficou aí para a Prefeitura de Limoeiro, em 15 dias, apresentar uma minuta desse projeto, considero de suma importância, para melhorar as condições. E a gente, como vereador, está aí apto e encorajado para poder representar essa classe, que merece muito apoio, que merece mais reconhecimento. Haja vista que o último aumento de salário foi há dois anos atrás, na última gestão, e muitas outras coisas que a gente está aí em defesa da guarda municipal. Parece que você disse que o Limoeiro tem menos da metade dos guardas que a quantidade de pessoas do município necessita. Sim, 0,23 é a fórmula que se faz o cálculo para a quantidade exata de guardas para uma cidade. Então, Limoeiro tem, se não me engano, 57 ou 58 guardas municipais, e de acordo com a população daqui, o número adequado seria aproximadamente 168 guardas. Então, é outra questão que a gente também vai defender aqui nessa casa, que é concurso público para a guarda municipal aqui no município. Haja vista que é uma classe que é muito importante, presta um serviço tanto patrimonial quanto também no trânsito, e a gente sabe que está muito escasso. Fardamento, eles se reclamam que não tem a carteirinha, a sede da guarda também passa por uma situação difícil, um certo descaso, e a gente tem que ser voz e vez dessa categoria aqui, e vamos continuar firme. A gente quer também, em tempo, Gonçalves, trazer aqui, falando dos guardas, a gente quer trazer aqui, em tempo, informações aí para todos os funcionários, dizer que nós apresentamos e aprovamos nessa última reunião. É um requerimento solicitando ao gerente do Banco Santander, o banco agora que está recebendo a Folha da Prefeitura, e muitos funcionários se queixavam sobre o atendimento. A gente sabe que a demanda do banco aumentou, e a gente fez essa solicitação para que possa ter uma atenção maior por parte da gerência do Banco Santander, como também até da Prefeitura, que possa aumentar o número de funcionários no atendimento, também de caixas eletrônicas, para que possa facilitar no dia que é tão esperado para os funcionários, que é o pagamento, para que eles possam ter um atendimento com mais agilidade. para que eles possam ter um atendimento com mais agilidade.